Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar aqui as coisas que eu estou fazendo com meus cabelos de segunda novamente. Sim, estou mudando os meus cabelos novamente. Por quê? Vocês estão vendo que eu estou, na verdade, na mesma proporção de tons. Por exemplo, eu sou pele clara, olhos claros, e o meu cabelo acabou ficando muito claro, gente. E assim, eu não estou mais acostumada a ficar com o cabelo tão claro. Quem me viu nas redes sociais, quem me conhece, sabe que eu tive um bom tempo cabelo loiro, muito loiro, bem claro. E depois eu acabei fazendo as alterações, mudando, tive cabelo vermelho, cabelo castanho, escuro, tiro, tive cabelo com mechas, tive cabelo cobre, e agora eu resolvi fazer novamente uma mudança. Por quê? Vou explicar. Na questão do visagismo, a gente acha que quem tem pele clara, é interessante estar fazendo um contraste nessa pele. Por exemplo, como eu já falei, eu tenho pele clara, olho claro, interessante seria eu estar, pelo menos, ou escurecendo a raiz do meu cabelo, ou fazendo alguns tons, alguns tons sobre tons, para ressaltar, né, o meu visual. Então, o que eu vou estar explicando para vocês? Eu queria estar clareando meus cabelos. Vocês podem ver que ele está um pouco manchado. Por quê? Teve umas partes e ele estava mais comprido, tá, gente? Eu tirei quase um palma, mais ou menos, de cabelo. Porque ele estava muito detonado. Eu acabei descolorindo ele, vocês lembram que eu estava, como eu expliquei, o cabelo com vários tons, tom em cima de cor e outra cor, e acabou ficando muito sobrecarregado. Eu tive que descolorir e não tinha adupção. Ainda que eu usei o Decap Color, uma vez, uma vez eu usei, e fiz uma descoloração, tá? E assim, ele ficou muito, muito ressecado. Por quê? O meu cabelo, ele é poroso, muito poroso. Precisa de muita hidratação. É o tipo do meu cabelo. O meu cabelo é muito poroso. O fio dele é muito grosso. E qualquer coisinha, ele vai inchando, 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 inchando. E quando eu vejo, eu estou com o cabelo de juba de leão. Então, como eu vi que ele estava muito quebrado as pontas, eu vi que detonou a descoloração, eu tive que cortar um bom pedaço. E agora eu estou com um cabelo long bop. Já estou preparada para a tendência outono e inverno de 2015. Que chique, né, gente? Então, eu vou ter que estar fazendo umas certas mudanças no meu cabelo. Então, eu já comecei pelo corte. Já mostrei para vocês também uma postagem que eu fiz, que eu tirei o volume dele, porque ele também estava muito, muito cheio, gente. Muito cheio mesmo. Então, eu tive que tirar o volume, cortar um palmo, mais ou menos, de cabelo. Ainda tem umas áreas que estão ressecadas, então eu estou, sempre que eu posso, estou fazendo hidratação nele. Fiz agora, anteontem, fiz hidratação com Bepantol. Ajudou bastante no meu cabelo, porque ele estava bem ressecado. E hoje eu quero estar fazendo já, já que eu estou cuidando dele, eu quero estar fazendo essa alteração no meu cabelo. O que eu vou querer inventar dessa vez? Pois é, minha gente. Como eu falei, está tudo muito amarelo, tudo muito claro. Eu não estou gostando de me ver assim no espelho. O que eu fiz para utilizar nessa coloração? Eu uso muito as tintas da Designer Color da Tech Italy. Amo elas de paixão, eu uso no meu salão. E a cor que eu apliquei, a última que eu apliquei, ele é um... Blonde Violet Ulta Claire. Ele é um, na verdade, um aclarante da linha da Tech Italy. É o 902. Então, ele fica aquele tom ilisado. É um super flagrador, para quem já tem cabelo claro, que era no meu caso, né? Que eu tinha feito a Meshes Prime, que foi o quê? A gente faz aquelas chuquinhas, descolore mais da metade do fio, que é muito agressivo, por sinal. Deixa agir no tempo da descoloração. Tira todo o descolorante, lava o cabelo. Aplica o tonalizante. Eu utilizei, eu não tenho ele aqui, mas eu utilizei um da Yamaha muito bom. Que é o 912. Que era o loiro, cinza e lisado. Tanto que nessas pontas que vocês estão vendo, é onde até deu uma chumbadinha, que era daquele tom que eu utilizei para taclarar no meu cabelo. Só que como ele estava ainda com muito cobre, foi feito só uma descoloração. Usei uma Oxx de 30. Na verdade, eu deveria ter usado ou uma Oxx de 20 ou uma de 40. Só que eu fiquei com medo de ressecar demais. Meu cabelo já acabou ressecando. Então, eu usei uma descoloração intermediária para, tipo, tentar não agredir tanto o meu cabelo, tá? Então, eu utilizei esse 902. Só que eu puxei ele demais na raiz. E eu queria deixar, eu queria destacar a minha raiz. Queria deixá-la mais escura. Só que eu acabei puxando demais e acabou ficando essa cor clara que vocês estão vendo. Isso que eu fiz final de semana. Já está começando a aquecer, já dá para ver uma certa diferença. Só que assim, está tudo muito claro. Eu não estou gostando disso. Então, a minha opção para agora, para não ficar de novo descolorindo e pintando um monte de... Usando um monte de coloração em cima, é estar aplicando um número próximo a cor do meu cabelo. Que eu ainda me lembro. É um tom de loiro... Um loiro médio. Seria o 7, 7, 1. Para estar deixando essa raiz um pouco mais escura. Eu pensei em deixar, tipo, uns dois, três dedos, assim, mais escuro. E depois de escurecer essa raiz, depois de um tempinho, assim, tipo, uns 15 dias. Depois de estar descolorindo de novo as partes claras, as pontas. E daí fazer mais uma tonalização dele para manter do jeito que eu gostaria de ter o cabelo. Então, eu vou começar a fazer a preparação da tinta. E vou mostrar para vocês como eu vou fazer esse... Esse escurecimento de raiz. Então, vamos lá acompanhar. Venham acompanhar. Utilizei a cor base 7, com o 7, 1. Por que 7, com o 7, 1? Porque, assim, eu já tenho um cabelo claro. Como eu tenho muito tempo cabelo claro, eu não cheguei a perceber se eu estou com cabelos com fios brancos. E quando a gente tem tendência a ter um cabelo mais claro ou ter fios brancos no nosso cabelo cabeludo, a gente sempre tem que usar uma cor de base, juntamente com a... Por exemplo, se a gente quer utilizar uma cor fantasia. Que no caso eu estou usando a 7, 1, que é o acinzentado. Para não ficar aquela cor de base. Porque o meu cabelo, assim, o fundo dele, ele tende a ficar laranjado. Então, é bem complicado, assim, para o meu cabelo. Tanto que quando eu fiz, eu utilizei essa tonalização 902, ele estava bem clarinho. Daí, da última vez que eu lavei e usei o desamarelador, ele já deu uma boa de uma amarelada, de uma laranjada no cabelo. Então, assim, eu tenho que usar um fundo 1 ou 2, um azul laranjado, porque senão o meu cabelo, ele logo, tende a ficar aquela cor, aquele loiro não muito bonito, sabe? Não muito agradável de se ver. Fiz a minha misturinha. Ah, e é o X que eu utilizei, é o X de 20. Eu estou utilizando, na verdade, eu estou testando essa OX agora. Eu nunca tinha usado, que é a da Costume, tá? Essa aqui é uma amostrinha que eu ganhei, da minha representante. Estou aproveitando agora para utilizar ela, para ver até como vai ficar o resultado no cabelo, tá? Então, agora nós vamos para a aplicação. Então, vamos lá, gente. Eu reparti meu cabelo aqui no meio, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Gente, eu estou fazendo a gravação do banheiro, porque é um lugar que seria mais prático para mim estar realizando essa coloração, tá certo? Estou aqui com a minha tinta. Então, eu vou começar aplicando na raiz. E depois, para fazer aquele efeito de ficar como se fosse mais esfumado, como se o cabelo já tivesse crescido aquele tanto, eu vou utilizar uma escovinha e vou estar puxando mais para o final, antes de eu fazer a lavagem, com aquela escovinha para dar aquele efeito esfumado no cabelo, tá bom? Então, vamos começar com a aplicação. Feita a preparação, eu já expliquei para vocês, vamos começar aqui da raiz, tá? Ó. Não tem problema se vai ficar tipo, ah, parece que eu passei mais de um lado que do outro, porque depois como a gente vai estar fazendo efeito esfumado dele, tá? Na verdade, eu vou estar querendo puxar ele mais, tá? Vou querer a raiz, como eu falei, uns dois, três dedos mais escuro. Quem quiser só fazer um escurecido, tenta passar bem menos do que eu passei só para dar aquele efeito que, tipo, a raiz cresceu. Ó, gente, aqui eu tenho o cabelo bem clarinho, sabe? Então, eu vou estar aplicando aqui, ó. Primeiro eu vou estar fazendo todo o contorno da frente do meu rosto, a parte de trás, para já a tinta já estar absorvendo, tá? Como é uma tinta, um tom de loiro médio, eu não passei nenhum gel, nenhuma, nenhuma, tipo, aplicação para não manchar, porque é uma tinta que é bem facinho de tirar, tá? Se fosse um tom de um cinco, quatro, que é um castanho, que já tende aí para uma cor mais escura, aí eu teria que estar passando alguma coisa para não manchar a minha pele, tá, gente? Porque essa tinta aqui, ela é muito boa, tá? E ela pinta para... Aqui atrás, depois eu vou estar dando uma puxada a mais para cobrir essa parte. Agora eu vou começar com o próprio pentinho, vou repartir e aplicar nas outras partes da raiz, ó. Já deve estar em torno de uns dez minutinhos, ó, como já escureceu. Ai, olha a diferença. Não sei se vocês conseguem ver, ó, como já realça o olho, como já fica diferente. Então, esse efeito é muito bom para quando você não quer ficar com aquela coisa muito monocromática, para, tipo, ficar tudo uma cor só, tá? Com essa escovinha aqui, que é uma escovinha que a gente pode usar para fazer... É... Arrumar a franja, né? Eu modelar a franja. Eu vou com ele devagar, puxando mais ou menos até onde que eu quero que fique essa raiz mais esfumada. Como eu falei, eu vou criar um efeito um pouco mais intenso ou escuro. Quem quiser, pode deixar assim, não precisa nem puxar a tinta, e só deixa agindo o tempo da tinta e depois lava para, né, deixar assim. Eu, como eu vou querer escurecer mais, então, eu vou estar puxando com essa escovinha aqui. Então, como é que eu vou fazer? Por exemplo, eu repartir no meio, então, eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Ó, ele vai estar, aos poucos, puxando esta tinta. Ó, se eu puxar mais, ó, ele tende a puxar mais a tinta. Então, eu vou com cuidado, puxando mais ou menos onde que eu quero. Ó. E depois eu reparto novamente, por exemplo, ó, eu pego a pontinha da minha escova, vou lá no fundo, faço o mesmo efeito. Eu vou, ó, esfumar mais, ó, como já escureceu. Ó a diferença que já dá. E assim, ó, como eu não vou tonalizar as pontinhas deles, porque ele já tá meio clarinho, eu fiz uma mistura com creme branco e violeta genitiana. Não sei se vocês vão conseguir ver ali. Ela tá meio molinha. Ó, ficou um tonzinho de lilás bem clarinho. E coloquei um óleozinho de argã junto. Eu vou tá fazendo uma hidratação, vou tá deixando uns 10 minutinhos, 15, já vai tá tonalizando a parte que tá um pouco laranjada, amarelada. E também já vai aproveitar como é creme branco o creme de hidratação, já vai tá hidratando essas pontas, já vai tá ajudando o meu cabelo a dar uma recuperada legal nele. Tá certo? Só pra vocês saberem tudo que eu já utilizei o meu cabelo. Ó, que legal que ficou o efeito desse cabelo. Ó. E melhor de tudo, gente, não fica manchado. Se vocês utilizarem aquela escovinha de modelar, fica muito bom. Ó, gente. Ó. Fica um tom muito lindo, que nem eu tentei fazer próximo a cor natural, a minha cor de cabelo. Esse é o resultado. Como eu falei pra vocês, eu fiz aquela preparação com creme e violeta geniciana e um pouco de óleo de argã. Deixei agindo 15 minutinhos no cabelo, lavei com xampu sem sal, retirei o xampu, passei esse creme roxo, deixei esses 15 minutinhos, lavei ele todo, tirei todo o produto, passei um pouquinho de condicionador ainda nas pontas, escovei e pranchei e este é o resultado dos meus cabelinhos. Ai, gente, agora sim, eu tô muito feliz, porque agora estou me sentindo bem. Porque aquele cabelo, daquele jeito que tava claro, daquele jeito, gente, não tinha condições. Então, é isso, minha gente. Quando vocês querem tentar escurecer a raiz, vocês podem utilizar esse método sem erro nenhum, que vocês vão conseguir esse efeito super bonito. Tá já, então? Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem gostar também pode estar compartilhando lá no YouTube, né, no VG Brzezinski. E quero agradecer a todos que assistiram. Um beijão bem grande e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!